Você se estica tão bem. É. 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 Você se estica. Você se estica tão bem. É. Você se estica tão bem. É. Você se estica. Você se estica tão bem. É. 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 Se estiga todo mundo. Se estiga todo mundo. Se estiga todo mundo. É. Se estiga todo mundo. É. Se estiga todo mundo. É. Se estiga todo mundo.